Primeira ronda com 15 segundos para responderes. Mona, em 15 segundos, explica-me como se confecciona a muamba. Tempo. A muamba? Sim. Não erros. Pronto. Pegas na muamba, pões na água, giras, 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 fazes o refogado do molho, onde vai entrar a muamba, depois despejei na panela. Olha, isto foi fraquinho. O choque. Vou ter que aumentar para a segunda ronda. E vou reduzir o tempo. Tens 10 segundos. Mas não acertei? Mona, ainda bem que tu dizes que és um bom cozinheiro ou um mestre na cozinha. Vamos então aos 10 segundos. Mona, 5 páginas de Instagram que visitaste hoje. Tempo. Hoje visitei. A minha. A da Liriana. A de Conversas ao Sul. Sim, faltam duas. Pode sentar, Mona. Vai lá, Mona senta-te, a sério. Isso é assim? Vamos então mais uma por baixo. Não, espera. Baixa-se. É melhor baixar-se, porque eu não vou aguentar a sério. Não sei. Mona, para 10 segundos. 5 cantores com quem gostavas de fazer um dueto, mas que ainda não tiveste oportunidade. Tempo. Anselmo Ralf, Paulo Flores, Barcelote, Carvalho Bonga, Chris Brown e Asher. Está dentro do tempo certo. Com esta vitória acabaste de passar para a última ronda. 5 segundos, nível de intensidade de choques máxima. Você acerta a atendidão isso. É. Mona, para 5 segundos. Estou a transpirar, calma. Como é que a tua mãe te chamava quando estava zangada contigo? Tempo. Aham. Mona. Era. Não? Eu já não me lembro. Eu adoro este jogo. Eu adoro este jogo. Tenho última pergunta para ti. Mas qual era a resposta? Ah, isso agora. Última pergunta. Jesus. Em 5 segundos. Calma, tu vai transpirar. Quantas nudes de fãs já recebeste na vida? Quantas nudes de fãs já recebeste na vida? Tempo. Amor, nenhuma. Mona. Amor, não faz isso, é verdade. Não faz isso. Está superando o alto do céu. Voce, que eu estou mal, onde tu o céu. Vou a tira-feira. Obrigado.